Rampage 2023, onde instalamos o estribo tubular preto, o estribo altamente resistente, fabricado em tubo de aço carbono, possui esses antiderrapantes para auxiliar no embarque e desembarque, acompanha a estética original do veículo, sem a necessidade de furações ou adaptações fixado nos pontos originais, acessório como esse que você encontra aqui na DK, a pronta entrega para a sua nova caminhonete. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.